Olá a todos, eu sou o Paulo Costa, sejam bem-vindos ao meu canal A Minha Bancada. Eu tenho aqui mais uns produtos que eu recebi da Banggood para vos mostrar e tenho também um produto para fazer um giveaway, irei fazê-lo no fim do vídeo, por isso fico por aí para saber o que é que pode ganhar. Vamos começar por esta aqui. Aqui recebi esta guia que vai servir para a minha serra de Bancada e também para a mesa que eu irei fazer brevemente para a minha topia. Ela vai encaixar nesta calha, neste trilho que eu também já tinha encomendado. Como podem ver, ela encaixa aqui na perfeição. Ela traz também aqui o manípulo. Esta ferramenta como podem ver é bastante robusta, esta é de alumínio. Tem aqui, aqui também vai permitir fazer o corte em diversos ângulos. Esta guia está espetacular. Traz também umas chaves e traz também umas borrachinhas que são para substituir quando estas aqui estiverem gastas. Agora vamos passar à próxima. Aqui vêm dois conjuntos de calhas deslizantes para gavetas. Também para um próximo projeto. Aqui é mais algum material que me falta para a minha CNC. São algumas rodas. E são parafusos de 6 cabada. E agora temos aqui a última encomenda. Nesta encomenda vêm 4 grampos com um sistema diferente de aperto. Por muitos que a gente tenha são sempre poucos. Vamos lá. Estes grampos parecem espetaculares. São os primeiros que eu tenho deste género. É estes grampos que eu irei sortear num giveaway. Ou seja, eu vou fazer um giveaway de um par destes grampos. Se quiserem ganhar, eu vou deixar o link em baixo na descrição para vocês participarem. Basta seguir todos os passos. Este giveaway é patrocinado pela Banggood. A Banggood depois irá enviar ao vencedor o par destes grampos. Se vocês quiserem ver o preço destes produtos, eu também vou deixar o link em baixo na descrição para vocês acederem à loja online. Onde podem verificar os preços e até mesmo comprar. E chegamos ao final de mais um unboxing. Se é a primeira vez que está no canal, não esqueça de subscrever o canal. Ative o sino e as notificações para poder assistir aos próximos projetos. Este ano vai ter muitos unboxings também de ferramentas. Por isso, fico conectado. Deixo-vos um grande abraço. Até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho